Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo pra vocês. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês um pouco do PDF Element. Quem não conhece, é o melhor software PDF do mercado. Tem diversas opções, criação de PDF, conversão de PDF, combinação de PDF. Tem diversos modelos de PDF pronto pra você editar. Você pode editar arquivos PDF e converter pra diversos outros arquivos, como por exemplo Word. Eu vou dar um exemplo bem rápido pra você aqui. De uma combinação de PDF e depois de uma conversão para arquivo Word. Então eu vou selecionar aqui, combinação de PDF. Bom, selecionei dois arquivos PDF que eu vou juntar. Vou clicar aqui em avançar. E já une imediatamente os dois arquivos, já abre aqui pra mim. E aqui você pode ver que já tá unido dois arquivos PDF. Muito interessante. Além disso, você pode clicar aqui e editar qualquer parte desse arquivo PDF. Um arquivo PDF já pronto, você pode editar. Apagar, escrever, colocar qualquer fonte que você queira aqui, diferenciada. Vai dar um up aí bem melhor pro seu arquivo, pro seu documento, certo? E depois disso, você pode também clicar aqui, ó. Converter. Eu quero converter esse arquivo PDF para PowerPoint, Excel, enfim. Para o Word, no exemplo que eu vou mostrar pra vocês. Clicou aqui. Vou salvar o arquivo antes. E vou converter aí para o Word. Selecione o local que você quer. Vou colocar aqui, ó. E pronto. Um conversor muito completo. Vou deixar o link pra vocês, quem quiser, na descrição. E aqui está o arquivo convertido para o Word. Do jeito que estava em PDF, foi convertido para o Word. E é isso, pessoal. Vou deixar todos os links do PDF Element aí na descrição. Você pode baixar e curtir. Adquirir o produto por um preço bem bacana, enfim. Bora lá pro vídeo, então. A Microsoft anunciou que vai lançar o Windows 10 versão 2004 no próximo mês. E hoje, dia 17 do 4, está finalmente lançando para os testadores do Release Purview. Certo? São aquelas pessoas que podem testar as mais recentes versões antes do lançamento. Certo? Como já sabemos, essa versão 2004, desde dezembro, ela está concluída. Porém, apresentou alguns problemas e a Microsoft decidiu testar ela para lançar mais pra frente. E ela vai ser lançada agora no início de maio, ou nas primeiras semanas de maio, pelo menos, né? E ela já está em diversas novas melhorias. Porém, a Microsoft não decidiu lançar em abril como é de costume. E vai lançar nas primeiras semanas de maio, após ter verificado tudo e corrigido todos os possíveis problemas que essa versão possa apresentar. Certo? Então, é apenas um vídeo bem rápido para mostrar para vocês. Quem é testador, o Release Purview já pode testar essa versão. E ela promete grandes melhorias aí no desempenho do computador. Vamos aguardar para ver se isso confere, né pessoal? Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal. O link da notícia vai estar na descrição. Um forte abraço e valeu!